Eu dormi os talhos assim, sempre me pergunto isso. Não lá, né? A gente só pode perguntar. Porque ela é canhosa, eu acordo hoje mesmo. Deu cinco horas, ela baixou meu pé, vai se balançar. Eu já acordei. Eu tô falando seis horas. Todo dia. Seis horas. Tenta me acordar do domingo pra acostumar, pra dar mais tarde um pouco. Tenta é ruim hoje. Às vezes dez pra às seis.